Tenham bom ânimo, meus filhos. Não há dor que se eternize, não há problema sem solução. Toda dor demanda tempo para ser equacionada, geralmente o tempo necessário ao nosso aprendizado e transformação. Se a dor ainda não se retirou, é porque ainda não logramos o aprendizado necessário. Nem soubemos corrigir o mal que ainda há em nós e que hoje nos faz sofrer. Carecemos de melhor estudo de nós mesmos. No autoconhecimento está a chave que nos liberta do mal que entrou em nós. E aí permaneceu por uma questão de simples sintonia. Precisamos cuidar mais de nossa vida íntima. Harmonizar os nossos sentimentos, equilibrar o nosso raciocínio, enxergar sem maldade, ouvir sem as distorções causadas por nossos próprios conflitos. Há tanto a fazer em nosso mundo interno que, por vezes, nos indagamos como o homem ainda é capaz de viver tão distraído de si mesmo. Sigamos religiosamente o conselho de Santo Agostinho, exarado em O Livro dos Espíritos. Nós interroguemos a nossa consciência, ao fim de cada dia, sobre o bem e o mal que houvermos praticado. Pois somente assim, numa análise rigorosa de nós mesmos, haveremos de conhecer a parcela árida de nosso ser, que nos vincula ao mal e nos faz sofrer. E que, por isso, merece todo esforço de nossa parte para irrigá-la com o amor que vem do Cristo. Mensagem psicografada por José Carlos de Luca, ditado pelo doutor Bezerra de Menezes. Aleluia Obrigado.